regular e o sol predominou assim hoje de manhã também e seguimos nos últimos dias aí do feriado com bastante calor, pancadas rápidas, o sol aparece, as temperaturas sobem bastante. Hoje temos máxima de 35 graus em Foz do Iguaçu, 32 em Cascavel e em Paranavaí, 31 nas praias, bastante quente também em Guarapuava, em Ponta Grossa e em Curitiba, sensação de abafamento e as chuvas da tarde vão ser mais uma vez em forma de pancadas isoladas, bem mal distribuídas pelo nosso estado, com risco sim de chuva um pouco mais forte, mas de forma isolada. Terça-feira, com o tempo aberto, ventos que sopram do norte, ou seja, bastante calor, principalmente no norte, noroeste e oeste do estado. Calorão também nas nossas praias com 31 graus e as altas temperaturas mais uma vez formam as nuvens carregadas ao longo da tarde, a gente tem pancadas em todas as regiões, hoje e amanhã, mas com predomínio de sol. Chegando aos 35 no noroeste, oeste, 36 em Foz, ou seja, nessas áreas a umidade fica ainda mais baixa, podendo chegar aos 30%, o que é muito pouco. E a média boa é o quê? Acima de 60? O ideal para a saúde é 60%. Perto dos 50, começa a ficar, a gente começa a sentir, abaixo disso já é ruim, perto de 30 traz desconforto. A gente tem uma tarde bem quente em todas as regiões e com sol em todas as regiões também, nada de chuva prevista para hoje. Essa mudança começa a acontecer a partir de amanhã. A gente continua com o ar muito aquecido, temperaturas muito altas nessa quarta-feira, seguindo o mesmo padrão de hoje. Mas amanhã a gente já pode ter chuva em alguns pontos isolados, não é chuva volumosa. São chuvas que até por causa do calor podem vir acompanhadas de ventos fortes, alguns raios, mas são chuvas com pouco volume de água. Isso pode acontecer na região central, parte do oeste, também aqui na região leste do estado. Já são pouca água amanhã prevista, entre 2 e 6 milímetros, isso é pouca chuva. Mas a partir de quinta, aí a gente tem umas pancadas mais generalizadas que vão aliviar um pouquinho a qualidade do ar. Aí o pessoal já começa a ficar preocupado por causa do carnaval, né? Amanhã já adianta a previsão para o carnaval. E não é de todo ruim, não. A gente começa com pancadas de chuva, sim, mas com calor também. Então é aquela chuva que vem para refrescar, melhorar a qualidade do ar e seguimos com calorão. Tá bom. Ana, obrigado pelas suas informações.